Você já deve ter ouvido aquele ditado popular que ninguém é insubstituível. Bom, nos empregos, nas carreiras, no dia a dia, tudo pode ser substituível. Se tem muita gente no mercado de trabalho, gente boa, talentosa. Você é substituível naquilo que faz, eu também. Mas somos insubstituíveis naquilo que somos, como pessoas, como essência. Portanto, dê o melhor de si mesmo. Até mais. Tchau. Tchau.